Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais um comentário do quadro com GYC, onde nós aprofundamos um pouquinho mais o tema da lição e essa lição está maravilhosa. Hoje nós estamos na lição 8 e com certeza nós temos muito que aprender, porque a cada parábola que Jesus contou, nós podemos absorver lições preciosas e lições que realmente são para a eternidade. E é muito bom ter mais uma vez a Elisa aqui, seja bem-vinda. Obrigada, é um caralho que está assistindo vocês. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer, é tudo meu. Hoje na lição 8 o tema é produzindo frutos. É muito interessante que muitas vezes a gente fala sobre a importância de produzir frutos para a glória de Deus, mas talvez a gente se esqueça no quanto é importante cuidar das raízes, porque os frutos são apenas o resultado do que nós temos cultivado a cada dia. Então pensando nisso, eu queria lançar para vocês a primeira pergunta. Sabendo da importância de produzir frutos para a glória de Deus e realmente receber de Deus nessa graça e misericórdia, de comunicar isso, quais são as consequências de receber, sermos receptores das bênçãos, mas não compartilharmos, não produzirmos frutos? O que vocês acham sobre isso? Olha, Gabi, eu acho que o primeiro ponto é o seguinte, como você falou, se a gente está alimentado, a gente vai querer compartilhar. Quando a gente realmente tem isso no nosso coração, a gente não vai se conter e vai ficar quietinho em relação a isso, a gente vai querer falar disso para mais pessoas. Inclusive, acabei de me lembrar de uma postagem que fiz essa semana no meu Instagram que tem tudo a ver com isso, não estava nada planejado, eu estou pegando aqui para ler com vocês do trecho do livro que eu estou lendo, que é sensacional, a Elisa dos Livros, é isso mesmo, que é o Histórias do Grande Mestre, é sensacional, do Irmão White. E olha que interessante o que é dito aqui para a gente. Cristo conduzirá sua vida ao infinito. Você pode contemplar a glória que está além do véu e revelar às pessoas a suficiência daquele que vive eternamente para descender para nós. Então, olha que interessante, que fala justamente sobre essa questão da gente estar com Deus, isso é uma coisa que o próprio Espírito de Deus vai reforçar isso no nosso coração. Aí, ok, respondendo a pergunta, as consequências são que a obra, na minha opinião, ela não está completa. Ela falta essa parte de você compartilhar para as pessoas, não é que falta que aí Deus não vai ficar feliz com você. Não, não é isso que eu quero dizer, mas o que é realmente essa questão de compartilhar é muito mais do que você simplesmente falar, fazer a profissão de fé na igreja. Mas eu acredito que isso é a vida de adoração e de entrega que seria esse compartilhamento. É o testemunho que você dá, né? Então, esse compartilhamento não tem que ser expresso. Então, quais são as consequências de receber e não compartilhar? Eu acredito que se o compartilhar não é restrito a falar, né, muito mais do que isso, as consequências são da gente perder a oportunidade de ser uma luz e um instrumento de Deus na vida das outras pessoas, né? Então, o fato da vida ser cortada, isso, né, de não produzir os frutos e tudo mais, quer dizer que a gente não, é, que a gente precisa tomar cuidado nesse sentido para não ter um afastamento de Deus, porque o compartilhamento, ele faz parte da vida do cristão, né? E eu creio também que, assim como você falou, é justamente uma obra incompleta, né? Quando a gente vê, por exemplo, a mulher sobritana, o que Jesus fez com ela foi oferecer para ela aquilo que ela tanto queria, que era a água da bunda. Jesus tinha esse costume de tocar bem na questão que a pessoa realmente estava precisando e não o que ela queria. Então, ele ofereceu para ela o que ela estava procurando há muito tempo e quando ela percebeu que ela estava cheia, né, daquilo que Cristo tinha oferecido para ela, então, guiada pelo Espírito Santo que ela fez, ela voltou para a cidade dela e anunciou para todo mundo ali aquilo que estava explodindo dentro dela, estava vibrando dentro do coração dela, que ela não podia mais guardar e tanto que, no fim do capítulo 4 de João, quando as pessoas da cidade vão até Jesus e são curadas, recebem o ensino de Jesus, eles falam olha, agora nós não mais cremos pelo seu testemunho, mas, porque agora nós ouvemos e ouvimos. E eu acho que, respondendo a pergunta, quais são as consequências de não receber e não compartilhar, eu acredito que a gente pode olhar para o próprio Israel, porque se a gente voltar para a Êxodo, capítulo 15, versos 5 e 6, Deus vai mostrar ali que o intuito dele era ter, desde lá, né, geralmente a gente conhece aquela passagem de 2 Pedro, ou, perdão, 1 Pedro, que diz que, eu não lembro, acho que é a 2 mesmo, que diz que nós somos sacerdotes real, nação santa, isso foi uma promessa que Deus já tinha feito para o povo de Israel, lá em Êxodo, onde ele disse para eles que o que ele desejava para aquele povo é que eles fossem instrumento de Deus na terra, ele não queria que houvesse uma tribo separada que oficiasse em favor do povo para se dirigir a Deus. Na verdade, o intuito de Deus era fazer de todo o povo de Israel um povo que fosse um reino de sacerdotes, né, é assim que o texto diz. Só que nós temos aquela questão que aconteceu lá no Biseu de Ouro e tal, e só a tribo de Levi foi escolhida. Então, ao longo dos séculos da história de Israel, antes do Novo Testamento, os planos de Deus foram deixados de lado, e todas as maravilhas que Deus tinha preparado para Israel, como, por exemplo, quando aconteceu com Ezequias, né, que Ezequias ficou doente, Deus fez o sol regressar, e o povo que estava na Labilônia percebeu aquilo e enviou emissários, e quando Ezequias teve a oportunidade de apresentar e testemunhar de Deus, ele foi e mostrou as riquezas e tal. Então, a gente vê constantemente na história de Israel o propósito sendo mudado. Por quê? Porque eles tinham preciosas bênçãos, né, Paulo vai dizer que eles eram os detentores dos oráculos de Deus, mas todas as verdades, todas as bênçãos, todas as maravilhas que eles tinham recebido de Deus foram guardadas por eles mesmos. Então, cumpriu-se a parábola de Jesus, quando ele diz que o Senhor, tendo uma videira, disse que era para arrancá-la, então o labrador disse, não deixa eu cuidar da videira, deixa eu afofar a terra, deixa eu adubar, deixou podar a ela para ver se ela dá fruto, e depois de fazer tudo o que ele podia ter feito, a videira ainda não deu fruto. Então, a gente vê que ao longo da história de Israel, eles tiveram tudo, assim como o homem rico da parábola de Riquí Lázaro, tiveram tudo, mas guardaram para si, usaram para eles mesmos, em vez de cumprir o propósito de Deus, que é a missão completa, como Elisa diz, que é receber e compartilhar aquilo que Deus nos dá. Então, nisso eles falharam, e nisso vão falhar todos aqueles que cometerem o mesmo erro. Perfeito. É como se a gente realmente recebesse, e estivesse acumulando aquilo ali, até o ponto de, aquilo que aparentemente poderia ser bênção, se tornar uma maldição. Então, a gente vê que o propósito de Deus, para a nação de Israel, como ela comentou, era exatamente ser uma luz. Deus não queria simplesmente, favorecer uma nação, excluir as pessoas ao redor, como se elas fossem mais, indignas, ou simplesmente não merecessem o evangelho. Não. Quando Deus escolhe Abraão, chama ele para uma terra estrangeira, e a partir dele começa uma nação, Deus deixou bem claro para ele, ser tu uma bênção. Era uma promessa de Deus. E como que eu vou ser uma bênção? Vivendo para mim, guardando o que Deus me dá para mim? Não. É exatamente compartilhando. E esse deveria ser o legado na nação de Israel. E é muito interessante, a Elisa também comentou sobre isso, o quanto é Jesus, ele nos mostra um exemplo de serviço, de abnegação, realmente olhando para o outro. E eu sempre penso que o evangelho, ele não faz sentido, se ele só for real, para me salvar, entende? Eu creio que o evangelho tem como propósito, me salvar, para que por meio do meu testemunho, eu possa salvar outras. Para que por meio da minha experiência com Deus, eu possa levar avante o conhecimento desse Deus que pode transformar pecadores em pessoas ali santificadas. Então, o poder da graça de Deus precisa de serviço na nossa vida. E quando nós produzimos frutos, nós não produzimos frutos para nós. Pense em uma árvore. Ali, uma semente que você planta, aquilo ali cresce. E olha quantos frutos que aquilo ali não dá, quantas pessoas que aquela árvore não beneficiam. E é interessante, que no livro Desejar de Todas Nações, o irmão White diz que nada da natureza nem para si mesmo, exceto o coração egoísta do homem. A própria natureza nos ensina sobre doar, sobre compartilhar. E por sermos egoístas, nós não entendemos isso. Então, a obra do Espírito Santo na nossa vida é justamente transformar o nosso coração, tirando esse egoísmo inerente a nós e o subjugando por meio do amor. O fruto do amor, que é o fruto do Espírito, é o que nos leva a viver para servir. É o que nos leva a compartilhar as boas novas. e o que Jesus sempre nos disse é id. A nação Israel tinha uma vantagem, ela não usava ir. Ali onde ela estava, o lugar que ela estava era estratégico, porque todas as nações passavam ali por Jerusalém. Mas, após a vinda de Jesus pela primeira vez, agora a comissão não é fiquem, a comissão é id. nós precisamos ir até as pessoas e as pessoas são sedentas. Elas realmente estão necessitando. E Deus nos entregou tanta luz, não pode ter sido em vão. E claro que nós somos muito privilegiados por sermos adientistas ao sétimo dia. Eu creio que quem está nos assistindo também é, se não é, convidamos você a fazer parte do povo de Deus. Mas, eu considero isso um motivo de muito privilégio, até mesmo por ter nascido em um berço adventista. Mas, desde que eu me converti, eu pude perceber que é um privilégio, mas é uma responsabilidade. E claro, não se torna um peso, se torna um prazer você poder compartilhar, né? Uma vida vivida para servir é uma vida com propósito, é uma vida que tem sentido. E pensando nisso, o que Jesus ensinou sobre serviço cristão? Eu citei aqui o exemplo de Jesus, mas há muito que ainda nós poderíamos falar sobre o exemplo de Jesus, porque tudo que ele nos pede para fazer, ele já deu o exemplo. Então, o que vocês podem falar sobre isso olhando para a pessoa de Jesus? O que ele te ensina? E você de casa está convidado a comentar também, hein? O que Jesus te ensina sobre serviço cristão? Olha, eu acredito que o servir ele é uma questão que está intimamente ligada a ser discípulo e seguidor de Jesus, ponto. Isso é uma realidade. Mas existe uma coisa que eu reparei, né? Eu acho que sempre mais, agora tem sido mais forte no meu coração é entender que o serviço é muito relacionado com o amor, né? Tipo, isso já é óbvio, eu sei, mas enfim, acho que cada um tem o seu tempo assim para amadurecer algumas questões que já eram certas, já tinha na mente, mas isso agora está ficando cada vez mais claro para mim. Então, esse serviço abnegado eu acho uma coisa tão bonita, então é uma das coisas que tem ensinado. Então, por que que você faz? Você faz para ver a outra pessoa bem, você faz para ver a outra pessoa feliz, e isso é uma questão que é para você aliviar a vida da outra pessoa, acho que são coisas tão especiais, coisas que no mundo que a gente vive é uma coisa tão tipo, nossa, como assim você vai fazer isso? Mas a gente sabe que a gente está vivendo na contramão do mundo, né? Então, quando a gente entende isso, eu acho que é uma coisa muito especial, então, o que ensinou sobre o serviço cristão, o que ele ensinou para a gente? Que o serviço, ele faz parte da vida do cristão, não tem como você desensinar uma coisa da outra. Servir é amar, servir é se doar, servir é se entregar, inclusive, e ainda mais se entregar pela verdade, né? Então, eu acredito que tem muita relação nesses aspectos. É, e você comentou aí sobre, por exemplo, você e Gabi comentaram sobre como Jesus nos deu o exemplo, né? Se a gente olhar, por exemplo, para a vida de Jesus como um todo, não só durante seu mistério, mas antes mesmo, a Leóide vai dizer que quando Jesus não tinha nada para fazer pela pessoa, ele oferecia um copo de água, né? Então, a simplicidade nas ações, nas atitudes, nas palavras, demonstram também o exemplo de Jesus, porque o que Jesus fazia ao falar, por exemplo, para as multidões, não era se demorar em assuntos complexos que as pessoas não poderiam entender para demonstrar conhecimento. o que ele fazia era realmente mostrar para as pessoas coisas úteis, como, por exemplo, as bem-aventuranças do Sema da Montanha, como, por exemplo, sobre a questão das parábolas que ele usou durante toda a vida, todo o ministério dele, coisas que as pessoas poderiam entender e que seriam úteis para elas, para a salvação delas. Então, Jesus nos ensinou sobre o serviço cristão que nós precisamos ser úteis, nós precisamos ser intencionais, precisamos fazer a diferença, até porque dizer que Jesus nasceu, dizer que Jesus viveu, isso, qualquer igreja faz, isso, qualquer pessoa que pegar a Bíblia faz, mas falar sobre santuário, falar sobre as profecias do tempo do fim, falar sobre toda a conectividade da Bíblia com relação ao juízo, por exemplo, mostrar as três mensagens angélicas, mostrar através de uma vida abnegada, uma vida de santificação, mostrar o verdadeiro evangelho, isso só aqueles que têm o Espírito Santo vão fazer como Jesus o fez, até porque serviço cristão é imitar o serviço de Cristo, e Jesus aqui na terra, ele passou muito mais tempo curando do que pregando, ele passava muito mais tempo ouvindo os problemas das pessoas, ele passava muito mais tempo entendendo as pessoas do que tentando fazer, do que mostrando os pecados delas, por exemplo, e quando nós entendemos que, quando a N. Wright diz que nós precisamos usar o método de Cristo, que é se simpatizar com as pessoas, que é demonstrar cortesia, humildade, empatia, nós vamos, eu não vou dizer ganhar números, mas nós vamos conseguir mostrar para as pessoas aquilo que elas esperam, aquilo que elas precisam, porque existe um texto que eu gosto muito, no livro Ciência do Bom Viver, se eu não me engano, página 72, onde ele vai dizer que não há nada de que o mundo necessite mais do que do conhecimento do verdadeiro poder do Evangelho. Então, eu creio que, apesar de muitas pregações, apesar de muitos ensinos hoje espalhados pelo mundo, não só em outras igrejas, mas também na Igreja Dementista, há muitas verdades, muito conhecimento, porém, nem sempre há muita prática. e quando nós falamos, por exemplo, de trabalho missionário, nós podemos ver que nem metade da Igreja faz o trabalho missionário como deveria ser feito, como Cristo fazia, vamos colocar assim, porque creio que Jesus nos ensinou muito sobre o serviço cristão através da vida dele, quando, por exemplo, com relação mesmo às pessoas que não conheciam, na verdade, porque hoje existe, assim como na época de Jesus, pessoas que estão dentro da Igreja, mas que não conhecem a Deus e precisam ser evangelizadas, vamos dizer assim. Mas Jesus também ia, a obra de Jesus era focada nos jubilos, mas Jesus também foi, por exemplo, a cesareia de Filipe encontrar com uma mulher gentia que estava com sua filha endemoniada e o que Jesus fez? Mostrou para todos os discípulos que aquela mulher que não tinha conhecimento nenhum tinha mais fé que eles. Então, muitas das vezes também, o que Jesus fazia era abrir os olhos das pessoas, nem sempre ele ia fazer tudo o que as pessoas iam entender, mas o objetivo dele em cada palavra e ação era mostrar Deus para as pessoas, mostrar a verdade através da vida através das palavras, através de expressões, através de olhares, tanto que, por exemplo, na purificação do templo, as pessoas conseguiam ver em Jesus tanto a autoridade como a divindade dele. E Elewate vai prometer no livro Desejado, Elewate não, o Espírito Santo nos promete no livro Desejado das Nações que a plenitude do Espírito Santo que Jesus tinha nas suas palavras e nas suas ações pode ser concedida a nós também se nós nos entregarmos inteiramente a Deus como Jesus fez. Então, acredito que o que Deus espera de nós é que nós, é que a gente ouça os ensinos de Jesus, nos preenchamos dos ensinos de Jesus e a partir de então nos entreguemos a Deus para que Ele possa viver em nós a vida que nós não podemos viver sozinhos e assim eu levo a passagem de Gálatas capítulo 2 verso 20 onde Paulo vai dizer que Ele já não vive mais mas Cristo vive nele e a vida que Ele vive na carne agora Ele vive pela fé e é assim que Jesus nos ensinou a viver. É muito interessante quando a gente entende a importância de olhar para Jesus e nós somos transformados no que nós contemplamos é muito interessante pensar que tudo que Jesus fez tinha ali o propósito de nos ensinar e Jesus nos convida a seguirmos os seus passos então ali no capítulo 15 de João o apóstolo João ele se deteve a falar justamente sobre a importância de permanecer em Cristo e Jesus se compara com a própria videira e nós como os ramos né então ali no verso 2 do capítulo 15 de João Jesus diz toda toda vara em mim todo ramo né que não dá fruto o meu pai atira né e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto então olha a importância dessa purificação né e aí Jesus diz assim no verso é no versículo 4 está em mim e eu em vós como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira assim também em vós se não estiver em mim ou seja se nós não estamos bem realizados na palavra de Deus se nós não temos tido comunhão com Deus é impossível que a gente produza os frutos do Espírito porque afinal os frutos não são nossos são do Espírito o que nós produzimos naturalmente é o que está ali em Gálatas 5 por volta do verso 18 19 os frutos da carne então a inveja a ganância enfim o orgulho a lascivia prostituição tudo isso são frutos que a humanidade dá por si mesma pela corrupção dos seus corações mas para que a gente possa dar frutos de fato que realmente serão para abençoar outros é necessário essa conversão e não só uma conversão ali de um momento mas o permanecer Jesus diz aqui no verso 7 se vocês estiverem em mim e se as minhas palavras permanecerem em vós pedirei tudo o que quiser de vos será feito e no verso 8 nisso é glorificado meu Pai que deis muitos frutos muitos frutos e assim sereis meus discípulos então quando que de fato nós nos tornamos discípulos de Jesus e não só meros membros da igreja com o nome no livro da igreja quando nós produzimos ou melhor quando nós permitimos que o Espírito Santo nos encha dele e nos transforme a ponto desses frutos do Espírito ser visto então lembre-se você que está nos assistindo e nós aqui também antes de buscar os frutos do Espírito busque o Espírito só ele pode transformar a sua vida só ele pode te ajudar a copiar o modelo do mestre e é interessante que quando Jesus chega para a mulher samaritana ele não chega dizendo você precisa da água que eu tenho ele chega se colocando na posição de uma pessoa que também precisava então quando a gente vai abordar as pessoas inclusive de outras igrejas a gente não é pensar só eu tenho para falar não ouça muitas vezes a pessoa precisa ser ouvida e claro nós temos muito que aprender com os nossos irmãos de outra fé então nós precisamos ir ali na necessidade da pessoa como o Juan falou trazemos uma mensagem útil e que tem a ver com o contexto mas entendendo que nós precisamos ser humilhos como Jesus foi poxa aquele que criou o oceano pediu um copo de água para uma lútera e ainda samaritana então é necessário a gente quebrar preconceitos e deixar o orgulho de lado para que a gente possa seguir o espaço do nosso mestre e agora chegou o momento que eu amo muito que é o Dicas de YC então roda a vinheta aí produção pessoal hoje eu quero indicar para vocês um livro que eu amo muito o maior discurso de Cristo aqui tem o relato do sermão da montanha onde Jesus traz lições muito 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 preciosas e ele vai falar justamente sobre o nascer de novo a importância de sermos bem aventurados a importância de servirmos sermos humildes tudo isso faz parte da vida do cristão o Juan já está com o livro dele ali uma benção e se você não tem ele físico e puder pedir faça isso eu pelo menos amo livros físicos acho que deu para perceber mas tem o aplicativo também de Ellen White que lá você encontra e assim cada capítulo melhor que o outro eu não vou indicar um capítulo eu indico para você olha aqui é super feliz vale muito a pena e você vai querer reler de novo então vamos dar sequência infelizmente já indo aqui para o final mas é como a Elisa sempre fala é para deixar um gostinho eu acho que quero mais né muito gostoso da lição e para concluir temos aqui uma perguntinha que eu já meio que respondi ela anteriormente mas agora nós vamos ouvir a Elisa e o Juan como produzir bons frutos em nossa vida como que nós podemos de fato testemunhar de Jesus e demonstrar na nossa vida prática os frutos do Espírito está olha Gabi realmente tivemos spoiler mas assim o que eu acho que é interessante falar nesse sentido um verso que está lá em Filipenses 2.13 que diz assim pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele então como produzir bons frutos é a gente estando conectados a Cristo a Deus não existe maneira da gente fazer porque quando a gente entende que a gente já nasce como pecador não é a gente que vai ter nem a vontade de ter os bons frutos não é a gente que tem por nós mesmos é o Espírito de Deus que já está atuando em nós então acho que esse discernimento é muito importante em relembrar como isso está totalmente relacionado com a graça de Deus porque é por meio do Espírito de Deus pela graça de Deus que ele dá pra gente tanto querer quanto efetuar né então como produzir bons frutos estando conectados a vida dele e tudo mais e até fazendo uma conexão com a lição que a gente falou sobre o joelho e o trigo existe a questão não lembro qual que foi mas eu sei que a gente falou alguma sobre o joelho e o trigo é que assim os bons frutos são o trigo que traz que ele que dá o joelho ele nem frutos ou melhor é questões assim ele fornece né então como produzir bons frutos estando ligados a Deus e como que eu faço isso eu tenho meu devocional todos os dias tenho meu momento de consagração a Deus orando a Deus pedindo pra que ele esteja com a gente todos os dias é aquele arroz com feijão que a gente ouve na igreja desde sempre não importa a denominação por assim dizer é o que a gente sempre ouve tenha seu momento com Deus porque assim você vai se sustentar e se fortalecer pros dias de provação e também pro dia a dia então tenha seu momento com Deus tenha seu devocional vive uma vida coerente por mais que não seja fácil viver essa vida coerente o Espírito de Deus ele vai capacitar e vai fazer com que seja uma realidade é acho que a primeira cor não é primeira João 6 33 enfim que fala né sobre a gente não ter medo nem nada nesse sentido porque a gente vai ter problemas no mundo então encarar essas questões são desafiadoras pra gente ter os bons frutos isso é fato a gente vai ter que passar por esses momentos de vale mas Deus ele disse que ele vai estar com a gente em todos esses momentos que ele já venceu o mundo então nesses momentos a gente tem que ser apegado às verdades bíblicas e como que a gente faz isso a gente só se apega às verdades bíblicas se a gente estuda porque por exemplo quando eu era mais nova falava assim legal o Espírito de Deus vai falar pra gente na perseguição os versos bíblicos só que ele tirou uma questão como é que ele vai falar se você não estudou então acho que são coisas pra gente levar assim no nosso coração eu sei que não é só sobre isso que a gente tá falando mas é que o gerar bons frutos ele é algo que transcende ou simplesmente o efetuar ele é tipo o querer e o realizar então eu sei que o realizar tá junto com o efetuar mas o querer ele enlova todas essas áreas da vida né então e eu acho que uma coisa que é interessante também né não é em uma área simplesmente que Deus vai atuar mas ele vai atuar na vida por completo assim como o Juan mencionou o Ciência do Bom Viver o irmão White comenta que Deus fazia uma cura espiritual que era pra vida inteira e todas as outras áreas então a gente gera bons frutos e eu acredito que a gente exala esses bons frutos pras pessoas com o perfume da graça que eu sempre comento né é é a Elisa comentou sobre a questão de nós produzirmos os frutos através do Espírito e é realmente o que a Bíblia diz que nós só podemos o que a Gabi também comentou se nós estivermos ligados à vida mas outro aspecto que é bom a gente lembrar é voltando à pergunta 2 sobre o exemplo de Jesus como Jesus produziu bons frutos na vida dele porque querendo ou não Jesus foi um homem como nós né ele foi um ser humano apesar de apesar de também divino ele precisou se desenvolver ele precisou é aprender a viver mas como foi que ele aprendeu onde foi que ele que ele discerniu quais seriam as atitudes de é um servo de Deus eu ia falar um cristão o servo de Deus qual foi a fonte de inspiração dele quais foram as expectativas que ele encontrou com relação a Deus e é o único lugar que a gente pode na verdade existiram três fontes de estudo de Jesus ele aprendia das escrituras ele aprendia da natureza e do Deus da natureza então acredito que essas são três fontes de estudos consideráveis para nós nós podemos considerar a Bíblia e aí também um complemento o espírito de profecia que nos foi deixado para o nosso aprendizado para que nós pudéssemos nos aprofundar nas novidades que a Bíblia já apresentou nós podemos aprender aí com a natureza e os conhecimentos gerais através da criação de Deus como vai dizer Paulo que a criação testifica da grandiosidade de Deus e o mais eu creio que é o mais importante é nós aprendermos do próprio Deus porque hoje a nossa geração nossa geração não isso já vem acontecendo há alguns séculos onde as pessoas se prendem ao pensamento de que Deus não pode ser tão pessoal como a gente espera porque querendo ou não nós somos humanos nós temos necessidade de interpessoalidade de contato de relacionamento e Deus sempre pareceu uma figura muito distante uma figura muito externa mas Jesus tratava Deus como se fosse verdadeiramente um pai ele tratava das suas dúvidas de seus questionamentos daquilo que ele tinha aprendido daquilo que ele queria aprender e ele vai dizer que Jesus passava noites em oração orando pelo seu ministério orando pelas pessoas que ele não conhecia mas que Deus sabia que a mensagem dele ia alcançar orando por nós em nossos dias orando para que essa reunião que nós estamos tendo fosse abençoada por Deus eu acredito que Jesus orou para que os frutos de você que está assistindo fossem manifestos o mais rápido possível até porque existe um dia marcado para a ceifa final mas nós não sabemos quanto tempo vai durar nós não sabemos quando será e não sabemos quando nós vamos ser chamados a sepultura não sabemos se nós vamos ficar para ver os eventos do apocalipse e de Daniel se se concluírem terminarem não sabemos se nós vamos ter tempo de produzir o restante dos frutos que nós sonhamos ter então creio que Jesus orou para que nós tomássemos uma decisão hoje porque assim como as meninas disseram só o Espírito Santo pode fazer isso em nossa vida e através do Espírito Santo como a própria me vai dizer Jesus veio na plenitude do Espírito Santo somente o Espírito Santo pôde produzir em Jesus para que ele aprendesse a viver como um homem diante de Deus Jesus aprendia diretamente de Deus porque ele permitiu que Deus fosse o professor dele mas hoje infelizmente nós temos um excesso de informação tão grande que pelo nosso muito saber nós achamos que podemos guiar a nós mesmos e aí passa a vir a independência seguida de queda o dinheiro seguido que fale então que nós sejamos mais humildes e para produzir bons frutos a gente possa focar primeiro no da humildade de se entregar a Deus e deixar ser ensinados deixar ser semeados deixar ser cultivados em nós os frutos do Espírito porque só assim nós vamos conhecer o extraordinário de Deus somente passando pelo momento do arado da terra que é difícil pelo momento do plantio do cultivo do cuidado é que nós vamos conhecer as maravilhas que são ter os frutos do Espírito e assim nós vamos ser úteis instrumentos na obra de Deus como é como diz mas como vocês bem responderam na pergunta 2 nós vamos poder seguir o exemplo de Jesus de servir a Cristo de servir a Deus mesmo no mundo de pecado onde a imagem de Deus tem sido detritada no homem nós vamos poder mostrar ao mundo e ao universo que ainda existe né aqueles que escolhem a Deus se meter a sua vontade amém amém Deus seja ao lado que tema extenso né eu creio que aqui tudo que a gente falou ainda ficaria um pouco mais pra gente comentar mas é o momento de você abrir sua lição pegar sua bíblia pôr do ladinho conectar esse tema da lição com o livro do Espírito profecia parábolas de Jesus não esquecer do que a gente indicou e buscar estar na presença de Deus porque só estando ligado à videira você pode produzir frutos eu me lembro de algo que o meu amigo certa vez falou ele gostava muito de usar exemplos assim da natureza né e aí a gente tava naquele contexto em minha natureza é um grupo de pessoas e ele falou gente vamos olhar ali pra aquela árvore imagina que aquela aquele pequeno ramo fosse desconectado da árvore por um minuto será que mesmo que foi por um minuto e a gente tentasse dar um jeito de colocar ele de novo ele teria a mesma vida e daria frutos como se ele nunca tivesse se desconectado e a gente pensou assim é claro que não então assim constantemente esse ramo precisa estar ligado na videira porque só tendo essa ligação com a videira que é possível esse ramo ter vida e se desenvolver pra dar frutos então não pense que você já buscou a Deus muito no seu dia e um pouquinho do seu dia você pode fazer o que você quiser não então o desafio pra essa semana é nos conectarmos menos com o mundo virtual e mais com o mundo celestial passarmos mais tempo com Deus o que significa andar com Deus exatamente essa comunhão então tenha o seu momento devocional mas parem em outros dois momentos pra orar inclusive a gente tem um projeto desse no do unidos em oração nós buscamos orar três vezes ao dia por um tema específico a cada quinze dias então isso é muito importante é o seu momento de inclusive tem toda quarta a gente envia oração lá e se você ainda não tá no nosso grupo nós sempre disponibilizamos o link lá no instagram então fica de olho ou peça pra gente no direct mas faça parte desse grupo e é muito importante queridos realmente estarmos conectados a jesus e temos raízes bem fundamentadas na sua palavra para que os frutos que a gente possa dar possam ser tão somente para a glória e honra do nosso deus que assim e aqui eu queria partir então para a conclusão oficialmente mas antes da oração final convido você que está em casa a compartilhar esse vídeo a realmente entender que você recebeu agora mas é para compartilhar e deus seja louvado pela vida de vocês muito obrigada elisa voan que deus os abençoe e que possamos estar sempre aqui unidos aos pés de crista aprendendo dele para poder compartilhar isso lá fora não vamos orar nesse momento se você puder orar aí com a sua fronte feche seus olhos e vamos então falar com nosso Deus oremos querido pai Deus de amor exaltado é o teu nome no céu e na terra tu és santo pai nós temos a total certeza de que o senhor nos chama para sermos santos também o senhor confiou a nós o privilégio de compartilhar das boas novas da tua palavra compartilhar o evangelho da graça o evangelho que nos transforma e que a cada dia possamos deixar de lado pai as coisas desse mundo e nos conectarmos mais a ti passarmos mais tempo em tua presença e que o espírito santo possa ter total domínio sobre nós e que não sejamos nós a ter mais do espírito mas que o espírito santo possa ter mais de nós e que os frutos dele possam ser desenvolvidos e vistos em nossa vida porque o senhor diz que nós precisamos ser luz para que quando as pessoas verem as nossas boas obras os frutos da nossa vida que possam glorificar a ti vamos dar dia de paia nessa semana sermos instrumentos teus para salvar aqueles que estão perdidos em nome de jesus oramos amém amém deus deus beijos um grande abraço que deus amém se você e até a próxima tchau 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 tchau